MÚSICA Olá uma vez mais a todos, obrigada por terem vindo ao canal, este é o seu canal, DINAH Ideias Criativas e Curiosidades. E por muitos, muitos subscritores me terem pedido mais informações acerca deste fenómeno mundial, que é com grande orgulho que apresenta uma vez mais o meu amigo Carcocha, este palhaço, que desta vez nos presenteia com imagens quando ele foi fazer o seu trabalho no Brasil. Antes de me despedir e de o deixar com estas imagens sem me estar aqui a ouvir a falar, não se esqueça de subscrever, muito obrigada pela sua participação e ajudar e apoiar este canal. Ative também o sininho para ficar a par então de todos os novos vídeos que vão saindo e entretanto, passe um bom Natal e um grande beijo da DINAH. MÚSICA Hehe Oh Cá MÚSICA Sure Ah É Há Ou Es A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três... 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 Um, dois, três...